A motocicleta roubada em São José dos Basílios foi recuperada pelas equipes da Rotem, aqui de Presidente Dutra, na última quarta-feira. A polícia informou que os elementos abordaram a vítima com um revólver calibre .38 e levaram a motocicleta tomando rumo desconhecido. Dias depois, a moto foi vista em um anúncio em redes sociais. O proprietário, que já havia registrado o boletim de ocorrência, acionou a polícia, que depois de diligências, conseguiu recuperar a moto. A moto estava sendo anunciada, no Facebook, ela foi tomada de roubo em São José dos Basílios por um casal que estava armado. E a moto, o dono da moto, ele estava no Facebook e acabou encontrando a moto, por coincidência, acabou encontrando a moto no anúncio. Aí ele reconheceu a moto por abatida no tanque da moto e ele foi à negociação com quem estava vendendo isso. A negociação foi feita, um encontro, né, que era para ser feito num posto, gasolina aqui em Presidente Dutra, só que quem estava vendendo a moto, no caso, não compareceu. Aí ele pegou e disse que já vendeu a moto e ficou por isso mesmo. Aí ele entrou em contato com a Roten, né, que a gente foi pesquisar mais um pouco e a gente acabou encontrando o vendedor. O veículo que se encontrava em uma revendedora, segundo a polícia, foi comprado por cerca de R$ 2.500,00 no povoado Angical. O revendedor da motocicleta roubada foi encaminhado para a 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra. O veículo foi localizado numa loja, uma loja pequena de venda de motos, né, a gente foi lá, não teve resistência dos mesmos, a gente foi lá e perguntou a moto, a placa tal, tal, tal moto, ele não, vendi para uma pessoa. Então vamos chegar até nessa pessoa aí, aí que o rapaz foi lá entregar a moto, entendeu, aí que a gente reconheceu, e a gente falou, ó, essa moto é roubada, foi produto de roubo, aí levamos para a Delegacia, que lá eles prestou depoimento, né, que a moto foi devolvida para o dono.